De que amor e você nasceu Semente, 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 semente Finalmente fale a verdade De que amor e você nasceu De onde veio? De onde apareceu? Por que que o meu destino É tão parecido com o seu? Eu sou a terra Você é minha semente É na chuva que a gente se entende É na chuva que a gente se entende Oh, semente, 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 semente Finalmente fale a verdade De que amor e você nasceu Oh, semente, 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 semente Finalmente fale a verdade De que amor e você nasceu Semente eu sei, tem gente que ainda acredita E aposta na força da vida, e busca um novo amanhecer Lá vem o sol, agora diga que sim Semente eu sou tua terra, semente vem brotar em mim Oh, semente, 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 semente Se não mente, fale a verdade, de que árvore você nasce Oh, semente, 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 semente Se não mente, fale a verdade, de que árvore você nasce Tchau.